e fala pessoal sejam todos muito bem-vindos aqui quem os fala Daniel Fabio está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal mais uma oferta para você que gosta de micro-ônibus micro-ônibus na versão urbana né para você que tem uma linha cooperativa alguma coisa desse sentido então tem aqui um veículo que talvez pode te atender então vem conferir comigo este modelo cada mais é do aqui um Volare W9 um veículo ano 2015 modelo também 2015 sobre o chassi Agrale só não foi especificado aqui qual o modelo do chassi Agrale tá veículo bem original de parte externa possui duas portas uma porta dianteira e uma porta traseira veículo original parte dianteira de forma geral faróis grade tudo bem alinhado não foi falado aqui pelo proprietário as condições reais aqui de pneus veículo possui janela de pneus rodas de ferro né parte de janelas veículo janelado na parte inferior é lacrado e na parte superior janela de correr parte lateral parte de pintura é só você colocar a sua pintura sem qualquer dano ou avaria o veículo bem originalzinho de fábrica ainda a parte interna o veículo possui ele a parte cabine né não tem banco reserva banco ali do lado do motorista nessa configuração mas você pode colocar assim sem problema algum detalhe também veículo a câmbio manual o motor dianteira aparentemente parte aí de painel alguns detalhes serem feitos tem que ver mais de perto para ver né só uma noção geral aqui na parte do salão de passageiros o veículo possui vinte e duas portas já vem com a roleta tá então para você que quer trabalhar aí em linha circular que já tem uma linha de cooperativa é um veículo que com certeza vai te atender se cabe vinte e duas sentadas cabe mais umas 30 em pé né geralmente a conta é essa para veículo urbano né veículo aparentemente tudo originalzinho na parte interna bancada estofamento tudo ok veículo todo é sinalizado na parte interna pegadores tudo certinho veículo muito bom para quem quer poder trabalhar então vamos juntos conferir aqui o preço não é o preço deste grande modelo que nada mais é do que 125 mil reais pessoal veículo está lá em são paulo capital quem quiser entrar em contato é só clicar aqui no primeiro link na descrição do nosso vídeo para você falar diretamente com anunciante do modelo lembrando a todos que eu não tinha falado mas segundo anunciante o veículo possui de ar condicionado tá então diferencial muito bacana aí para você prestar um serviço com conforto a mais né então é isso um forte abraço deixe aqui o seu comentário o seu joinha também compartilhe nossos vídeos para fortalecer o canal e chegar mais e mais pessoas quem sabe não seja você o próximo proprietário dessa grande máquina aqui que mostramos neste vídeo um abraço e até a próxima oportunidade e aí e aí